Fala galerinha bonitinha, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Silva e vamos de mais um reactzinho desse azul que vocês amam e que eu não vou mentir também, que eu passei a gostar muito SMzinho e suas histórias e vamos que vamos para o nosso reactzinho de hoje Lembrando meu povo, se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve para estar dando aquela forcinha para o crescimento não esquece de ativar o sininho para que vocês tenham as notificações dos videozinhos que eu posto aqui todos os dias e daquele bom e velho like e vamos que vamos para o nosso react, gente essa daqui já é a parte 5 então eu já reagi aos outros vídeos aí, eu vou deixar um, eu vou deixar o 1 aqui no cardzinho para vocês, tá? Vídeo, não pode esquecer do Gordinho da Coreia lá também Não, o Gordinho da Coreia dá muito é cu aquele bicho lá, o cara matou tipo, vou achar ele feio Você imagina se você fosse matar todo mundo que te achasse feio E eu? Pra mim, ó, se eu fosse matar todo mundo que eu achasse feio, meu irmão, o Sergipe não existia Caralho, velho É uma cidade de gente feia, não vai tomar no ar Meu amigo, o guaco aí vai até que dá para desenrolar um pouquinho, né? E aí, peixeiros aí dentro, viado Eu vou contar toda essa história, eu fui lá fazer uma prova de concurso O salário do concurso era 5 mil, né? Não tinha estudado, já dava sem esperança de passar No Acre? Foi no Acre? Não, no... em Segipte, Aracaju Ah, já fui lá, gente Aí já dava sem esperança de passar mesmo, né? Tranquilão, aquela brincadeira Fui lá na moral Chegamos lá na pousada, pá, pessoal mais ou menos Aí, vamos no shopping, moça, que é pertinho, né? Vamos embora Chegamos no shopping, o shopping era grande, porém pequeno Como assim grande, porém pequeno? Ele é grande, de altura Porém, ele era pequeno em questão de espaço das pessoas ficarem juntas Tipo, você era obrigada a ficar perto das outras pessoas Você não tinha aquela opção de espaço, tá ligado? Você se fuder... era isso, aquilo outro Você tinha que se fuder e pau no seu cu, tá ligado? Não tinha brincadeira Aí, tipo, você... ao longo que você andava no shopping Você via pessoas feias pra caralho Eu ficava incomodado Não tem nenhuma pessoa bonita aqui não, velho Olhava pra mulher a véia, barriguda Olhava pra outra, olhava a galeguinha, pá, vai descrota pra caralho Olhava pra um cara todo troncho Meu irmão, que porra é essa, velho? O cara daqui não pode fazer nada Aí eu já fiquei, porra, eu não quero passar aqui Eu não quero passar nessa prova Porque imagina só Que horror Eu passando aqui, morando aqui Como é que vai ser meu filho quando ele nascer aqui nessa... Pô, eu sou o orelhudo pra caralho Tendo a mãe feia, fodeu O menino feio, o orelhudo, não vai ganhar muita coisa não É pra conselho Que horror Quase quando eu dei com meu pai, eu digo, ah, velho Vamos embora aqui, que eu não tô afim de fazer essa prova mais não Mas vamos lá embaixo e bora, vamos É, mas eu digo não, já que eu tô aqui, já perdi meu tempo vindo pra cá Então vamos embora O Arcanion tá pedindo pra você contar a história de quando essa mãe esfregou merda em você Eu falei no vídeo do Imundo Azul, pô, da infância Ela falou, olhou pra mim, pegou a cueca assim Por que você não me avisou? Por que você não avisa antes quando quer fazer as coisas? Eu digo nem que isso aqui Ela foi meter a cueca na minha cara, velho Nossa, velho Sua merda, filha da puta É engraçado, né, quando a mãe xinga ela mesmo assim Era, velho, quando ela me chamava todo da puta eu olhava com um olhar diferente assim Começava a rir, velho, mas... Não dava muito certo, não Não, a situação não se invertia de uma maneira diferente Se você ria, é pior Coitado Qual que é a pior sua que você tomou? Cara, eu acho que uma vez, uma das piores foi quando eu roubei as cartas de Yu-Gi-Oh do coleguinha na escola, velho Minha mãe bateu meio que um cabide, velho, vai pra caralho, vai tomar no cu Caralho Caralho, mano Foi, amigo Cadê as cartas? Que cartas, mãe? As cartas que você pegou do seu amigo Não peguei cartinha não, ela pegou, rapaz Não peguei não Não peguei não Tô criando ladrão agora e começou, vai, baby Gente, eu apanhei muito quando eu era criança Minha mãe tinha processa, meu irmão Era melhor o satanás ali, velho Foi uma surra do caralho ali, ele foi doideira Caraca Uma carta de Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh era foda nas antigas Caraca, eu já briguei na escola, gente Uma história de quando eu era juvenil foi a... Eu lembro de uma que quando eu era... Quando eu fazia oitava série eu fui suspenso da escola Vamos lá vagabonando aí É... Por uma semana, velho, uma semana de suspensão Cê gosta do fuor, né? E aí... Eu jurava que... Jurava que ia pra casa, né? Eu lembro como se fosse ontem, velho Vamos pra lá, tamo na corda, tamo na corda, vamos pra munheca, velho Tá dentro da corda, vai pra... Vai pra doideira, meu irmão Vai pra doideira aqui, que não tem brincadeira Acabou já, filho? Corre na galera aqui E já foi Pera aí, filho, pera aí, filho O bagulho aqui tá pesado O que é isso? Qual foi, qual foi? Tu quer brincar aonde? Tu quer brincar aonde? Aí sim! Eu lembro... Era um feriado numa quinta-feira E na sexta-feira a coordenadora pediu pra que a gente... Que eu comparecesse com o meu pai na escola, né? É... Beleza, aí eu fui lá E a primeira aula era aula de história, velho Aí eu lembro o professor ainda perguntou Vitor, você vai ficar pra aula Aí eu falei, vou não, professor, vou pra casa Depois do meu pai ter conversado com a coordenadora, né? Aquela zoeira toda Não, vou pra casa e tal Eu digo, beleza, pô Aí cheguei em casa Meu pai mandou pegar o jornal Aí eu já tava tirando a roupa, hein? Tava tirando a camisa pra ficar em casa e tal Aí ele chegou e falou Você tá achando que você vai pra onde, velho? Você vai pra... Você vai pra... Você vai pro escritório Aí sim! Aí eles vão pro escritório, né? Beleza, aí fui pra lá e tal Fiquei lá Deslocado Ficou passando do meu tiro Começou a falar merda lá, não sei o que Aí falou Pô, você vai ser maloqueiro Você é um maloqueiro de merda Você vai dar o cu, que não sei o que Aí eu fico pensando comigo mesmo, velho Eu digo, pô Não podia ser apenas maloqueiro não, velho Eu tenho que dar o cu mesmo, velho Só maloqueiro não baixa, não Aí ele foi falando aqui, pá E vai pra lá, que não sei o que E vai se aproximando Quando eu me desespero A mão na cara, velho Puff Aí eu já fiquei meio assim na cadeira Aí de uma hora pra outra Ele bateu com a outra mão, velho Ele bateu com as costas da mão E com a minha mão... E com a outra mão ele já Meteu a mão de novo Aí eu caí da cadeira Aí não tinha mais cara pra ele bater Aí ele resolveu bater nas minhas costas, né? Que era o único canto disponível que tinha Mas também não tinha feito merda pra caralho, velho O cara... O cara já tava no... No seu limite, velho Aí quando o limite de um cara é estourado Fudeu, né? Aí eu levei aquela surra esplêndida Aí meu tio me ajudou Ele entrou no meio e apartou, né? Rapaz, o bagulho foi doido, velho Não foi uma sua que ninguém esperava Porque segundo meu pai Ele falava que eu ia ser maloqueira porra toda Ele chegava e falava Maloqueiro apanha na cara Pra se desmoralizar mesmo Você é maloqueira, rapaz Você é um merda Eu não tava pra fuder, meu irmão Era doideira Poucas vezes eu apanhei no meu pai Mas as poucas vezes era pra ser recordada, né? Era pra ser lembrada no resto da vida Muita lembrança, meu irmão Era foda Foda foi no começo Que eu comecei quando eu tinha a minha primeira namorada, né? Primeira não, né? Mas a anterior é essa que eu tô agora É... A mãe dela Eu tinha postado um vídeo na página De um amigo meu que pegou meu caderno E não tinha nada Que na verdade não era nenhum caderno Era uma agenda, né, velho? Aí... Não tinha porra nenhum escrito, velho Aí do nada eu postei no... Aí ele começou a gravar o vídeo Aí falou Olha o caderno Olha o caderno do SMzinho aqui como é Aí só a anotação do Daxon Que eu tinha feito um vídeo anteriormente, velho Aí eu postei na página, pô Aí a velha viu Meu amigo Aí começou Ah! Esse cara não vale danada Esse cara não... É maloqueiro Maloqueiro, gente Coitado Eu olhei Como é que o papai não vai pra internet? Coitado O bichinho ia virar maloqueiro Gente São muitas histórias São muitas histórias Eu mesma já briguei na escola É... Deixa eu ver Eu apanhei já bastante também Mas assim, é... Faz parte da vida E também a minha geração, né? Assim como a geração dele Creio que ele tem a idade próxima a minha Mas eu devo ser mais velha do que ele Com certeza Mas assim, é... São muitas histórias de escola, né? Então a gente sempre tem essas... Essas... Coisas que acontecem Que acontecem com todo mundo No fim das contas, né? Agora o modo como os pais Vão lidar com isso Que é diferente Coitado Seu maloqueiro Vai apanhar na cara Pra ser desmoralizado Gostei Vou levar essa pro resto da minha vida Se um dia eu tiver um filho Vou aplicar nele também Adorei o vídeo hoje, gente Espero que vocês também tenham gostado Não esquece de dar aquela curtidazinha básica Não esquece de se inscrever E de comentar, belezinha? Um beijo enorme pra vocês E até o nosso próximo vídeo